E a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro decidiu suspender voluntariamente as operações nos portos do país por 21 dias. Essa decisão também foi acatada pelo governo federal. Sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o ministro do Turismo, Gilson Machado, a quem eu agradeço pela participação. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia, Diana, Amanda. Muito bom dia, Cristina. Feliz ano de novo a todos vocês. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que houve uma reviravolta na epidemiologia mundial. Nós, quando instalamos os protocolos de segurança sanitária, a gente com a Anvisa, junto com o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Saúde, e o Ministério da Justiça, a Corporate Ministerial. Nós não tínhamos a variante Ômicron ainda instalada. Então, nós tínhamos o protocolo para a Covid-19 normal. E agora nós estamos tendo face a uma variante que nós temos acompanhado no mundo todo um poder de contaminação em torno de 140 vezes maior do que a Covid-19. Agora, a gente tem visto, eu estive agora em Madrid, é 70%... é 70 vezes menos letal, perdão, do que a Covid-19 normal, essa variante Ômicron. Então, ao que tudo indica, nós temos uma convergência, eu estive agora na reunião da ONU, da OMT, nós estamos conversando sobre isso também, foi um dos temas principais, como afetaria o turismo, essa nova variante. Nós temos uma convergência para uma possível, uma provável imunidade de rebanho. A exemplo dos cruzeiros. Você vê, nós temos aí que 99% dos casos de quem está positivo no cruzeiro estão assintomáticos. E só foi detectado porque a empresa de cruzeiro está no protocolo de segurança, ela é obrigada a fazer o teste no percentual dos funcionários e dos passageiros. Então, ninguém está fazendo o teste no resto do país. Vale lembrar o seguinte também. Esse cruzeiro é que está vantagens. É do Brasil para o Brasil, é dentro do Brasil. E está levando brasileiros de Salvador, de São Paulo, de Maceió. Não está levando para o exterior, não está recebendo turistas que estão vindo de navio de fora para cá, não. É um navio que está tendo brasileiros. Então, nós temos várias atividades hoje que transportam brasileiros. Nós temos o transporte aéreo, nós temos o transporte terrestre, e nós temos o transporte aéreo viária. Então, a gente vê que se for realmente seguir os protocolos da Covid, que estão que os cruzeiros conseguiram nas outras atividades, eu acho que nós teremos uma grande surpresa. Principalmente os blocos de carnaval. A gente vê hoje que tem mais de 600 blocos já que já estão querendo ser liberados. Aqui em Pernambuco, o maior bloco do milho, Galo da Madrugada. Então, a gente vê que essa tendência da Covid, eu espero, eu rezo, para que nós estejamos realmente caminhando para uma imunidade de rebanho. Porque nós temos sim que aprender a conviver com o problema. Senão, a nossa civilização vai ser refém de uma histeria e do caos. E parte da mídia, a gente vê, diferente do que a Jovem Pan faz, mas parte da mídia sempre entuprando o caos. E a organização mundial da saúde, a OMS, a ONU, a FAO, o Banco Mundial, ele, nós temos a tendência a ter milhões de miseráveis hoje, centenas de milhões de miseráveis, com políticas não saudáveis de lockdown, que destruíram os empregos, destruíram a liberdade das pessoas. E o que é pior, as pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos. Nós temos visto isso aí. Agora, no tocante à suspensão temporária, que por enquanto é temporária, nós estamos, no governo, no ministério, nós estamos estudando como acompanhar isso. É importante verificar o número de internações. É importante também fazer o mesmo protocolo em alguns outros setores, para ver a que nível está a ONU e o lucrativo. E a gente tomar uma iniciativa, um consenso desarmado de políticas, tem o burocopos da política, que este ano é o ano político, e a gente não pode parar o país. Então, daqui a pouco nós vamos estar há 50 anos, na 78ª onda da Covid, e ninguém vai viver mais. Eu mesmo agora, a gente está vendo um problema que eu acho que é o CERI, é o H3N2. Eu mesmo estou em casa com a gripe. Estou com o meu pai internado no UTI, por causa dessa gripe. Entendeu? E a gente está vendo uma pressão muito grande. Quando eu estava conversando com o ministro Queiroga, a gripe hoje é um problema real que nós estamos tendo no Brasil. Sim. Nós só temos para que os cruzeiros voltem. Falei, inclusive, com o diretor da CLIA e com os proprietários, os CEOs da gente teve. Nós estamos lutando e nós conseguimos já um compromisso dele de resguardar os consumidores que tiveram suas viagens canceladas. Os cruzeiros que vão terminar agora, que estão chegando ao ponto, vão terminar a viagem. E o pessoal que realmente teve suas férias canceladas, terá o dinheiro restituído. Ministro, deixa eu interromper o senhor só um instantinho para a gente poder girar algumas perguntas por aqui. O nosso tempo é curto, desde já há melhoras para o senhor e para o seu pai também. Já são contabilizados pelo menos cerca de 800 casos de pessoas contaminadas viajantes de navios desde o fim do ano, comecinho agora de janeiro. Essa determinação de proibição de cruzeiros poderia ter vindo antes e agora mesmo, que em tempo, a partir de hoje já está proibido viajar em navios em qualquer lugar do Brasil. E essa decisão, ela pode ser prorrogada depois do 21 de janeiro? Vamos lá. O navio ele parou, não foi proibido. A própria organização do navio, da CLIA, ele fez uma suspensão temporária, entendeu? E nós concordamos com isso e nós vamos investigar medidas. Agora, você falou o número de 800 pessoas, 800 cruzeiristas, né? Nós vamos transportar quase 400 mil cruzeiristas. Já transportamos, até agora, mais de 100 mil cruzeiristas. 800 pessoas é menos do que 1% das pessoas que estão contaminadas. Agora sim, nós temos que nos preocupar, porque no protocolo que foi assinado, a quantidade de casos de Covid, e no caso para Covid-19, sem ser a variante ômica, o que não existia na época que foi feito, era de 0,1%. Então, num navio de 3 mil passageiros, nós teríamos uma tolerância, no máximo, de 3 pessoas. Então, quando você tem um navio de 3 mil passageiros, com mais de 20 pessoas contaminadas, já passa em número muito maior da tolerância mínima que era de 3 pessoas. O cálculo é da variante 1. Porque agora eu pergunto, tem umas 800 pessoas que foram contaminadas. Você sabe quantas têm internadas? Pois é. Nós não temos nenhuma pessoa internada, não temos nenhum caso grave. E nós temos dessas 800, elas são assintomáticas, que só foram constatadas, porque as empresas são sérias, e elas mesmas fazem os exames por conta própria deles. O que é isso? São exames que realmente funcionam, que estão identificando lá deles, de RNA do vírus. Então, nós estamos vendo... Ok, ministro do Turismo, Gilson Machado, desculpa interromper o senhor novamente, eu preciso fazer um intervalo aqui, para toda a nossa rede. Obrigada pelas informações com relação aos cruzeiros no Brasil, os perigos com a Covid-19. Bom começo de ano para o senhor e até uma próxima, viu? Boa terça-feira. Muito obrigado, eu quero agradecer a Jogipan, e dizer que o turismo no Brasil está recuperando a pleno, o turismo no Brasil será tão importante quanto o agronegócio, mas é uma crise econômica do nosso país. Que bom, nós que agradecemos.